Olá, seguidores da Veja Saúde. Meu nome é Jaqueline Rizzoli, sou endocrinologista aqui de Porto Alegre, trabalho no Centro de Obesidade e Síndrome Metabólica do Hospital São Lucas da PUC e faço parte da diretoria da ABESO, que é a Associação Brasileira para Estudos da Obesidade. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre um assunto bastante intrigante. Será que depois da cirurgia bariátrica eu posso ganhar peso? A resposta, como muitos de vocês já sabem, é sim. Realmente, como qualquer tratamento, a obesidade é uma doença crônica e que ela pode recidivar. Então, a gente precisa sim fazer o tratamento, fazer o acompanhamento multiprofissional, mas a recidiva de peso pós cirurgia bariátrica ocorre em cerca de 25% dos pacientes, de forma bastante significativa. Vamos dar um exemplo. Digamos que uma pessoa perdeu 40 quilos depois da cirurgia bariátrica e depois de 4, 5, 6 anos, ela recuperou 10, 15 quilos de peso, ou seja, teve uma recuperação bem importante. Essa pessoa, claro, ela pode e deve procurar auxílio. A própria equipe que opera os pacientes de cirurgia bariátrica, ela é composta por nutricionista, por médicos endocrinologistas, ela tem o psicólogo, muitas vezes tem o psiquiatra, o educador físico, que estão ali para auxiliar não só na fase inicial de perda de peso, nos primeiros meses de pós-operatório, mas principalmente para o acompanhamento de longo prazo. Então, é muito importante, nos casos de recuperação, de aumento de peso, que a pessoa procure ajuda. Vai ter que ser feito exames, claro, para avaliar como é que estão as condições de saúde dessa pessoa. Tem que se olhar como é que está o estômago, fazer, na maioria das vezes, uma endoscopia digestiva, um raio-x contrastado, para ver se tem algum defeito mecânico ali na cirurgia, que não é frequente, o mais comum, se são realmente mudanças e pioras nos hábitos alimentares da pessoa, a parada da atividade física, são as causas mais comuns dessa recuperação de peso. E isso tem tratamento. O mais importante é a gente saber que, como qualquer problema de saúde crônico, nós precisamos estar sempre atentos. A cirurgia, ela é ainda o tratamento mais eficiente, mais eficaz para promover uma boa perda de peso, uma grande perda de peso e que causa menos recuperação de peso rápida a médio ou longo prazo. Mas, quando isso ocorre, o ideal é que a pessoa já procure auxílio logo que inicia essa fase de recuperação de peso. É esperado um ganho de peso pequeno para todas as pessoas, isso é natural, com a passagem do tempo, com o envelhecimento, nosso corpo vai modificando. Então, ganhar 2, 3, 4, 5 o que está dentro do esperado. Muitas vezes não é necessário nenhum tratamento a mais, mas quando essa recuperação é mais significativa, nós vamos investigar e tratar. Os pacientes que fazem cirurgia bariátrica, eles podem utilizar medicamentos para controle de peso, os mesmos medicamentos que se usa para tratamento de obesidade em pacientes não operados. Nós temos tratamento psicoterápico, que pode ser utilizado, muitas vezes tem que se fazer tratamento para depressão ou para ansiedade concomitante, retomar os hábitos saudáveis de vida, retomar a atividade física e, em alguns casos muito bem selecionados, eventualmente vai ser necessário algum procedimento cirúrgico. Mas daí tem que ser avaliado caso a caso para definir qual o tipo de tratamento indicado para cada pessoa. Era isso, obrigada.